O Reino Unido anunciou que vai enviar um navio de guerra para a região da Guiana. E essa embarcação vai chegar ao país sul-americano em janeiro de 2024. Isso deve acontecer junto com uma visita do ministro britânico das relações exteriores, David Cameron. O auxílio de Londres ao governo guianês ocorre em meio a essa disputa com a Venezuela pela região de Esequibo, que é rica em reservas de petróleo. Para entender melhor esse cenário, nós vamos entrevistar o professor de relações internacionais da FMU, Manuel Furriella. Professor, uma ótima noite. Sempre um prazer recebê-lo aqui. Boa noite. Professor, quando a gente olha para esse movimento que vem sendo realizado pelo Reino Unido, o que foi informado através, pelo menos de todas as notas divulgadas, os exercícios que vão acontecer naquela região e por isso havia necessidade do envio desse navio. Quando a gente olha para qualquer possibilidade de invasão por parte da Venezuela, nós já vimos o governo brasileiro informando que de nenhuma maneira isso vai acontecer através da nossa fronteira, que não seria permitido. Vimos, inclusive, movimento até de militares indo para essa região. Quando a gente olha para a fronteira, de acordo com os especialistas também, isso não seria uma boa tática, porque essa região é de mata muito fechada e isso levaria praticamente a situação dos soldados no extremo. Mas poderia ser feito ali uma cabeça de praia, que é justamente esse movimento que é sendo realizado pelo mar, onde justamente nós teremos esse navio se aproximando. O senhor acredita que esse é um movimento, obviamente, muito bem estruturado e uma leitura do Reino Unido, sabendo que esse pode ser o ponto principal de invasão? Bom, primeiro, que cenário que a gente tem aí, né? Há uma justificativa desta operação por conta da Guiana fazer parte dos estados, dos países que compõem a Commonwealth. O que é a Commonwealth? Commonwealth é um grupo de países, principalmente ex-colônias britânicas, como é o caso da Guiana, que tem um acordo ao redor, propriamente, do Reino Unido, centralizado no Reino Unido, para que tenha cooperação cultural, cooperação científica, intercâmbios, programas desse tipo. Mas a questão militar não é a tônica deste grupo e não há uma obrigação, como, por exemplo, existe entre os países da OTAN, que caso um dos seus estados-membros seja atacado, que todos os outros tenham que se congregar ao redor de uma proteção, aquele que está sendo atacado. Então, essa não é uma justificativa como tem sido utilizada. De qualquer forma, a Guiana é um Estado independente, ela pode fazer as operações que quiser dentro do seu território, e a Venezuela não tem por que se queixar. Só teria que se queixar se houvesse o descumprimento do acordo firmado em dezembro, tanto entre Venezuela e Guiana, onde atos hostis de agressão não poderiam acontecer. Então, acho que esse é o cenário que a gente tem de pano de fundo aqui. Mas me parece que essa é sim uma sinalização do Reino Unido de um eventual apoio à Guiana caso ocorra uma invasão venezuelana. Isso é improvável por conta do acordo firmado em dezembro, mas, de qualquer forma, foi a Venezuela que começou com as alegações hostis e realizou, inclusive, um referindo no seu território, visando a incorporação de parte da Guiana. Então, a hostilidade vem da Venezuela. Nesse caso específico, é sim uma sinalização de que a Grã-Bretanha poderia apoiar a Guiana em caso de uma guerra com a Venezuela. Mesmo o argumento do Comum Elf, que eu falei, que já não serve, porque não é um acordo militar, é sim, então, uma sinalização não explícita de apoio à Guiana. E apoio marítimo, como vocês mencionaram. Porque existem três alternativas para uma eventual invasão venezuelana. O melhor caminho seria, por Roraima, ingressando no território brasileiro e, a partir do território brasileiro, tendo uma posição vantajosa de ataque à Guiana, o que é improvável. O governo brasileiro já disse que não vai aceitar isso. E, caso aceitasse, seria aqui uma crise interna no nosso país. Seria inaceitável essa abordagem. A outra seria, propriamente, por terra, numa mata fechada, sem estradas e com uma grande quantidade de rios na região, o que faz com que fique muito difícil qualquer tipo de incursão em larga escala por parte da Venezuela atacando a Guiana. Então, a única alternativa, vocês estão correndo, seria a pelo mar. Então, não sendo a Comum Elf uma justificativa plausível para essa operação com o navio da Marinha Britânica no território da Guiana. Então, o que nos resta? Uma sinalização de apoio por mar à Guiana por parte da Marinha Britânica. Apesar de não explícita, não deixa de ser uma sinalização, porque é a única opção que resta nessa análise que a gente fez. Professor, muito boa noite. O Ministério da Defesa Britânica diz que esse navio está se deslocando para a região para fazer exercícios militares com outros países. Já se sabe quais seriam esses países? Não houve, propriamente, uma identificação deles, mas um ponto aí que você abordou que faz com que se reforce a questão envolvendo, propriamente, um apoio implícito, não explícito, a Guiana. Então, se a gente quiser pegar os membros da Comum Elf, que são, basicamente, ex-colônias britânicas, tem um outro país que não é, como, por exemplo, o caso de Moçambique, mas, basicamente, são. Aqui, se a gente quiser pegar os da região, você tem pequenos estados, pequenos países ali nas Antilhas, alguns no Caribe. Então, são os únicos que, juntamente com a Guiana, que poderiam fazer parte dessa operação, já que são esses aqueles que fazem parte do Comum Elf, que foi a justificativa utilizada e que não é plausível, como eu repito aqui, não há um acordo de cooperação militar ao redor do Comum Elf, não é essa a proposta do Comum Elf. Mas você tem ali um encaminhamento para apoiar a Guiana e a sinalização, a única que seria possível a outros estados, são pequenos países que existem ali no Caribe ou nas Antilhas, que fazem parte ou compunham colônias ou protetorados britânicos no passado. Professor, quando a gente olha a possibilidade de qualquer tipo de confronto envolvendo a Guiana e também a Venezuela, a Guiana, em relação à quantidade do seu exército, em relação a homens e também o armamento bélico que tem nesse momento, é muito insignificante quando a gente compara com o que a Venezuela tem nesse momento. Só que mesmo assim, no caso, é claro que nós não esperamos que isso possa acontecer, mas esse apoio para ajuda, para que esse território, então, não seja encaminhado pela Venezuela, anexado, então, por Maduro, é se apoiar nesses pinos que se mostraram favoráveis à Guiana nesse momento. Nós tivemos os Estados Unidos, eles sendo citados anteriormente da chegada e também quando foi ventilada essa possibilidade do navio, e agora o Reino Unido. É um pouco, pelo menos, de ganho de musculatura nessa proteção por parte desses players. Quando a gente olha para a Venezuela, a gente, para quem essa ajuda vai ser solicitada? Nós já falamos aqui da Rússia em outro momento, mas seria automaticamente esse o único refúgio para que Maduro conseguisse, de alguma forma, rebater a esses outros dois polos tão importantes? A China e a Rússia seriam aqueles que poderiam apoiar a Venezuela. A China, improvável. A China tem se notabilizado agora nos últimos anos, mesmo como sendo uma potência em ascensão, é a segunda maior economia do mundo, ela tem se notabilizado em evitar posicionamentos em conflitos. Ela evita, veja só, que mesmo lá no caso do conflito que a gente tem agora, que é muito sério, entre Israel e Hamas, a China presidindo o Conselho de Segurança da ONU, mesmo assim, ela não se posicionou naquele conflito. Ela não se posicionou no conflito entre Rússia e Ucrânia, apesar de estar apoiando a Rússia ao não implementar medidas ou sanções, como fizeram as outras grandes economias. Mas também não é um apoio explícito. Então, ela não se posiciona. Ela tem muitos interesses na Venezuela, principalmente em relação ao petróleo, tem muitos investimentos, é uma credora importante da Venezuela, de bilhões de dólares, mas um posicionamento militar é improvável. Você poderia ter ali um apoio de Cuba, que provavelmente virá, mas Cuba também é um país de pequenas dimensões, o apoio substancial e provavelmente, que provavelmente aconteceria sério, seria propriamente da Rússia, que também está aí com as suas dificuldades, porque está tendo que se manter num conflito de altas dimensões também com a Ucrânia. Então, esse é o cenário. Agora, se a gente fizer uma comparação, que você propriamente trouxe aí, entre os poderes militares da Venezuela e da Guiana, a Venezuela é muito superior. Inclusive, mesmo em termos regionais, ela tem equipamentos muito sofisticados. Ela é a única aqui na região que tem os caças, que são caças de ataques supersônicos russos. Ela tem esse tipo de equipamento. E com relação à Guiana, facilmente, ela ocuparia o país, mesmo em face de tantos problemas econômicos que a Venezuela enfrenta. Então, seria uma posição relativamente fácil você ter um exército ou forças armadas superiores bem armadas e tendo que enfrentar 3 mil soldados no máximo do lado da Guiana. Isso não é absolutamente nada. Ela teria dificuldades em se prolongar na guerra, ela tem problemas econômicos, mas o adversário é muito fraco, muito pequeno. Agora, se você tiver um envolvimento de grandes economias, se a Grã-Bretanha, propriamente, decidir apoiar a Guiana, se os Estados Unidos decidirem, o jogo muda por completo. A Venezuela não tem fôlego, não tem condições nenhuma de se manter num conflito que tivesse um apoio de potências desse tamanho. Somente contando com o apoio russo, ela teria uma chance maior. Então, é com isso que ela joga neste momento. É o único apoio representativo, mesmo com as dificuldades que a Rússia tem, que a Venezuela pode contar aí para se prolongar ou para continuar num eventual conflito com a Guiana, sustentado por outras potências. Professor, muito obrigado. É um prazer recebê-lo aqui para entender também um pouco desse cenário e quais são os próximos passos envolvendo esses pontos tão importantes e essas lideranças mundiais. Muito obrigado por nos atender na segunda-feira. Boa noite. Até.